Um caminhão atingiu e destruiu um poste de luz, um poste com transformador na manhã desta quarta-feira, aqui nas proximidades do ABC, as margens da BR386 em Lajado junto também ao pátio do posto de combustíveis Fórmula a gente percebe que este poste, o transformador ainda estão aqui caídos neste local alguns fios também espalhados aqui, o local já está sinalizado já há cone sinalizando este ponto, a RG já está mais à frente a gente consegue perceber o veículo com sinal alerta a RG já está mais à frente, iniciando o reparo desta rede e a informação dos próprios funcionários é que será necessário trocar o poste e também o transformador, essa troca que deve acontecer ainda durante a manhã desta quarta-feira segundo uma previsão inicial repassada pela concessionária